Olá, boa tarde! Hoje, 20 de junho, quinta-feira, estamos começando mais uma edição do TVN Notícias e hoje, como a gente tem feito todas as quintas, é um dia especial, pois estamos recebendo aqui no nosso estúdio mais um pré-candidato a prefeito de Porto Nacional. Nós já iniciamos essa rodada, já tivemos aqui a presença de outros, né? Já foi o primeiro que abriu essa série de entrevistas, Álvaro da A7, e em seguida seria o deputado federal Antônio Andrade que não compareceu se justificando, dizendo que tinha ali trabalhos legislativos em Brasília e que não poderia estar na data, né? Mas abrimos outras datas para ele, mas que também não tivemos aí a sua resposta. Em seguida, recebemos aqui Carlos Braga, engenheiro, que também se coloca como pré-candidato a prefeito de Porto Nacional. E no dia de hoje está aqui comigo, Neucir Formel, que também estará concorrendo aí, né? Hoje como pré-candidato, mas daqui a pouco poderá ser aí um candidato oficial a concorrer à Prefeitura de Porto Nacional. Quero aqui agradecer pela sua presença, Neucir. Muito obrigado por nos atender aí ao convite da TVN. Bom, eu que agradeço o convite de estar aqui, né? Trazendo alguns esclarecimentos e falando um pouquinho de mim, quem é Neucir Formel, para as pessoas que não conhecem, né? Que a gente gosta de estar aqui sempre esclarecendo, tá? E agradecendo mais uma vez o convite e a gente, sempre que possível, vai estar presente, vai estar junto, né? Tá certo. Esse estar junto é justamente, gente, é para poder levar até vocês mais informações, né? Sobre esses pré-candidatos, para você conhecê-los melhor. E assim, ao final, ao chegar aquele dia da eleição, você poder dar o seu voto de maneira consciente, tranquila com a sua consciência de que está aí votando naquele que você acredita ser o melhor para governar Porto Nacional. Essa é a intenção da TVN. Aqui a gente faz as perguntas de um modo tranquilo, sem nenhuma tendência a um ou outro, né? Aqui a gente faz na maior transparência e a intenção é justamente colaborar neste processo das eleições que estão chegando, né? Logo em outubro, Porto Nacional, como todo o Brasil, estará aí, então, tendo o seu dia democrático, né? O dia em que você vai à urna escolher o seu representante. Então vamos lá, vamos começar, como disse o Formel, conhecendo um pouco mais, Formel, né? A gente sabe que você é uma pessoa que é um empresário na cidade e eu gostaria de saber, então, conhecer um pouco mais. Quem é o Nelcir Formel? Então, Nelcir, a gente vem trabalhando há muitos anos já morando em Porto, né? E o Nelcir Formel é um pai de família, é um trabalhador, uma pessoa que começou muito humilde, a família é muito humilde, né? Sem muitas condições. E vem trabalhando, a gente vem se dedicando, vem cada oportunidade que vem aparecendo, a gente vem absorvendo, vem pegando, vem agarando isso com todas as forças, né? E, graças a Deus, vem dando resultado. E hoje a gente está em Porto e querendo contribuir com a cidade. Hoje o Nelcir Formel é um empresário, é um agricultor e, na verdade, eu sou mais um amigo. Na verdade, eu sou uma pessoa que quer se dedicar e cada vez mais ajudar a cidade que eu moro, porque a minha família mora e eu acho que nós temos que deixar um legado. Acho que nós temos condição de fazer, então, nós estamos aí, sabe, fazendo tudo para poder ajudar a população. Certo. Você chegou em que ano aqui em Porto Nacional? Nós chegamos em 2011, foi o ano que vai se instalando em Porto Nacional. Certo. Nelcir, em que momento que você pensou assim, eu vou entrar na política, porque você é um empresário, tem as suas ocupações, né? Eu vejo que o Nelcir, enquanto estava aqui aguardando essa entrada, está ali o tempo todo no celular, muitos negócios para fazer, muita gente ligando. E de onde? Em que momento que você falou, não, deixa eu participar um pouco dessa vida pública aqui? Então, Nelcir, na verdade, a minha família ficou até surpresa com meus filhos, minha esposa, porque nossa família não tem registro de nenhum deputado, nenhum vereador, não tem nenhuma passagem na política. E por que o Nelcir Formel vai entrar na política? Porque a gente vem visitando as escolas, vem visitando os hospitais, uma creche, falando com as próprias pessoas, os colaboradores da gente que trabalham, eles não têm muita condição de trabalhar. Então, vendo essa dificuldade, esse descaso que tem com o dinheiro público, eu resolvi me doar e sei que eu sou capaz de poder fazer um futuro melhor para Porto. Eu, com certeza, me conhecendo com a nossa, como se fala assim, nosso dia a dia, nosso trabalho, com o nosso crescimento e ver o sofrimento das pessoas, nós, eu falo nós, a minha família, não é só eu, porque eu sozinho não sou ninguém, resolvi entrar com o apoio deles para poder trazer um futuro melhor para Porto. Então, vendo essa dificuldade que tem das pessoas, a pessoa não tem como sair e trabalhar de um setor mais humilde, mais fora, mais longe, para poder ir no centro, para trabalhar, porque não tem nem como largar a criança em casa, não tem uma creche. Então, fica difícil, fica complicado. Então, a gente vê e se coloca no lugar dessas pessoas. Certo. Bom, vamos lá. Eu tenho feito essa pergunta para todos os pré-candidatos que aqui passam, em relação ao grupo que o apoia, aquelas pessoas, porque a gente sabe que uma política é um momento de união. Você tem que levar o seu nome, conquistar pessoas e as pessoas acreditarem no seu projeto. E aí eu vim te perguntar, qual que é esse grupo que te apoia hoje aqui em Porto Nacional para poder você sair caminhando, buscando a prefeitura? Mas, senhor, é bem assim, para mim te falar a verdade, o nosso grupo hoje é o meu jardineiro, é o pintor, é o pedreiro, é o amigo, é o pessoal do comércio, é um agricultor próximo. Então, são as pessoas muito humildes que estão abrazando a causa. Falar assim, tem alguém que te apoia, tem algum deputado, tem algum vereador, tem um ex-prefeito, uma figura política que apoia? Mas não, não tem nenhuma, a única pessoa que tem a nos apoiado ainda é o deputado Euronio Geo, o deputado estadual, né? Mas o grupo de apoio nosso, na verdade, até então, são as pessoas, são as pessoas mais humildes, na verdade, é o povo que está nos abraçando e pedindo, porque geralmente, realmente a gente vai e siga em frente para a gente poder ter uma chance de mudança. Eu, assim, o pessoal fala, ah, o candidato do agro, o senhor Formel, logicamente, eu sou um candidato do agro, eu sou um agricultor, logicamente, a cadeia, com certeza, vai nos apoiar, né? Mas vai nos apoiar, sim, apoiar, apoiar como um cidadão comum, como um trabalhador comum. Então, a gente está fazendo uma campanha, assim, uma pré-campanha muito transparente, sem dinheiro para gastar, porque o nosso dinheiro é suado, é totalmente livre, nós não temos como comprar um dinheiro, não tem como tirar um dinheiro nosso, que é para pagar as contas do dia a dia, para jogar na política. Tanto que se eu fizer isso, eu lá na frente, eu vou ter que assaltar um cofre público, jamais eu vou fazer isso. Não é a minha índole, tá? Não é o nosso anseio, não é esse. O nosso anseio, justamente, é vir para enxugar, para economizar, para realmente fazer o povo ter o que tem de direito, entende? Então, a nossa ideia é essa. E esse é o nosso grupo. O nosso grupo é as pessoas mais humildes que vêm nos apoiar e nos abraçar. Então, a gente fica muito grato. Certo. Mas dentro desse grupo, você está em qual partido? Nós estamos no Partido Novo. No Novo. No Partido Novo. E não tem nenhum outro partido coligado? Como que está essa composição partidária? Não. Nós estamos indo numa chapa pura. Chapa pura, né? É somente o Partido Novo. Certo. Gente, nós estamos aqui, então, começando essa entrevista com o pré-candidato a prefeito de Porto Nacional, o Neocir Formel. Eu vou pedir aqui para ver um breve intervalo, só para a gente poder jogar, inclusive, o link desse trabalho que nós estamos fazendo, dessa apresentação, nas redes sociais. Você pode nos acompanhar ao vivo também pelo nosso canal no YouTube, a TV Nacional Porto. E a gente volta rapidinho. É já, já. Bom, estamos de volta, então, aqui já, com essa entrevista com o pré-candidato a prefeito de Porto Nacional, Neocir Formel, que já se apresentou. É um produtor rural, está aí plantando soja, muito bem sucedido aqui na cidade. E agora está aí se aventurando. A gente fala se aventurando porque é uma aventura, viu, Formel? A pessoa que entra nessa realmente tem toda a coragem porque é uma situação que exige muita dedicação. E você já deve ter percebido isso, saindo do conforto lá do seu negócio, que já era, assim, tinha aquele trilho, né, certinho, aquela sequência que você caminhava e agora a política traz muitas novidades para vocês. Pode ter certeza que muita coisa vem por aí. Formel, eu me lembro muito bem que no lançamento daquela pré-campanha que você fez, você, inclusive, convidou aí os influencers, o pessoal da mídia, né, naquele momento você foi apresentado pelo deputado estadual Júnior Gel, né, que veio fazendo, inclusive, ali uma palavra em apoio à sua pré-candidatura. De lá para cá parece que as coisas mudaram um pouco, né, com certeza, dia a dia as coisas vão mudando. Você ainda, apesar que você já falou o nome dele aqui, você ainda continua tendo o apoio de Júnior Gel para a sua candidatura? Ele viria a subir no seu palanque caso você seja realmente candidato a prefeito? Bom, Ciro, eu acredito que desde quando nós fizemos o pré-lançamento nosso, né, não mudou muita coisa não, né. O Júnior Gel, na verdade, ele é uma pessoa que trabalha com a mesma ideia nossa, ele é uma pessoa que faz uma política sem dinheiro, uma pessoa que faz uma política mais transparente, mais clara, o povo que acompanha ele sabe bem disso e nós temos conversado bastante nos bastidores dele, né, até então e com certeza, eu acho que não há problema algum ele nos apoiar e subir no palanque sim, tanto que ficou conversado já que nós queríamos apoio dele. O apoio sim, apoio verbal, apoio, né, como a pessoa dele, né, como deputado estadual, mas não financeiramente, sem dinheiro algum, né, jamais foi falado alguma coisa disso, nunca me pediu nada em troca disso, nunca pediu um apoio para colocar um funcionário lá dentro, nunca pediu a secretaria, então isso é muito importante, eu fico muito agradecido do Júnior Gel e sempre, com certeza, sempre voltar junto. Certo. E aí você falou que você tem, a hora que eu te perguntei sobre o grupo político, né, a sua base aí que você está caminhando, você disse que é o povo, mas você não acha que vai fazer falta essa, esse estar ladeado aí pelos políticos já com cargos eletivos, pessoas que têm essa visibilidade política? Mas, senhor, eu acho que assim, todo apoio é válido, todo apoio é válido, o porém é o seguinte, nós não podemos ter um apoio e ter que dar alguma coisa em troca por isso, eu não comparto com isso, não aceito isso, porque eu estou me doando, a minha família está se doando para que nós possamos realmente mudar a Porta Nacional, mudar não digo, mas melhorar, vamos falar assim, dessa maneira, porque a gente não está aqui para falar mal de ninguém, ofender ninguém de maneira nenhuma, né, isso não é da minha índole fazer isso, né, não é da nossa criação, mas temos que fazer de tudo para a coisa andar para frente, então para mim pegar apoio de A, B ou C e eu ter que dar em troca uma secretaria ou duas ou três, eu não tenho interesse algum de fazer isso, eu sempre falo, eu prefiro pegar, perder uma eleição, mas com a cabeça erguida, do que eu ganhar uma eleição e ficar com a cabeça a barca sem poder mandar na prefeitura, sem realmente poder fazer acontecer, porque já é um desafio muito grande você chegar a pegar uma prefeitura para você trabalhar, não é brincadeira, eu sei disso, entendeu, que não é fácil, a gente, a vida política nossa é bem curta, estamos trabalhando muito, estamos estudando muito essa política para poder entrar, até essa questão de LDO, LO, PPA, o que tem que fazer, é complicado, não é fácil, mas quando se trabalha com transparência, com a verdade, eu acredito que tudo fica mais fácil, então nós estamos assim, pegando apoio de todos que quiserem realmente apoiar para que Porto Nacional venha a melhorar cada dia melhor, cada dia mais, tanto assim trazer indústria, trazer emprego, trazer curso para as pessoas profissionalizarem para trabalhar, ganhar um salário melhor, né, próprio funcionário público pegar e dar uma assistência melhor para esse pessoal, é a questão da educação que está aí, entendeu, que está um caos também, está complicado, podemos fazer de tudo, né, queremos sentar, conversar, dialogar para que seja feito alguma coisa que seja bom para todos, né, e que realmente a família não seja prejudicada, porque tudo e qualquer avença que venha a ter no meio disso, é a família que é prejudicada, as crianças que não tem nada a ver com isso, ou mesmo a população em geral, né. Certo. Bom, e continuando, para finalizar essa questão de grupo político, tem a questão dos candidatos a vereadores. Como que está essa formação dentro da sua chave? Você tem já alguns, quantos pré-candidatos a vereadores? No início nós tínhamos bastante, tinha bastante gente que estava trabalhando com nós, e na verdade, como o nosso partido não tem dinheiro, nós não estamos despolitizando, não tem capital para fazer esse tipo de coisa, então nós estamos trabalhando, como eu falei desde o início, sem dinheiro, trabalhando com o apoio do povo de fato, certo, fazendo bem transparente as coisas. E, nesse meio tempo, tu vai perdendo um para um lado, para um outro partido, tu vai perder um para outro partido, o que eu tenho oferecido, os outros partidos oferecer também não sei, não me interessa, mas os que estão com nós realmente de fato são na faca de quatro a cinco, talvez seis pré-candidatos, que realmente são as pessoas que estão engajados e que querem realmente que o Porto mude. Então, o pessoal aí que prestem bastante atenção, vem quem vai votar depois, porque são mais quatro anos que o povo vai ficar perando de novo na mão de pessoas, talvez, que não queiram realmente que o Porto melhore, mas sempre pensando somente nelas ou no salário delas. Então, fica aí a minha exclamação. Certo. Bom, na hora que você fala quatro ou seis pré-candidatos a vereadores dentro da sua chapa, você não acha que isso possa fazer falta no sentido de que o candidato a vereador, ele é um cabo eleitoral de primeira mão, ele é um tipo de ponta, ele está ali caminhando para ele e pedindo voto para o prefeito. Você, por outro lado, na concorrência com você, nós sabemos que tem alguns aí que tem 36 candidatos, né, pré-candidatos a vereador. Você não acha que você pode perder a corrida por esse motivo? Na verdade, é assim, a preocupação nossa, minha, não é só comigo, mas sim com meus pré-candidatos. Mas eles estão cientes do que está acontecendo, que na verdade, nós temos que atingir um coeficiente mínimo de voto para poder levar para o menos um, levar dois ou levar três, né? Ele já tem noção disso, né? Estamos bem transparentes, falamos sobre isso, conversando sobre isso. E não é fácil, porque tu vê que nós estamos com cinco acertos, nós temos ainda para passar na convenção agora. Então, o Partido Novo é um partido que tu tem que estar 100% em tudo para você poder ser um pré-candidato. Não é brincadeira entrar de partido para você passar nessas convenções. Então, talvez ele tenha seis, talvez ele tenha quatro, talvez ele tenha cinco, então nós temos que parar esperar as convenções para vir para passar para ver. Agora, se os outros pré-candidatos têm 30, ou tem 40, ou tem 50 pré-candidatos a vereador para o lado deles, eu não sei o que realmente eles estão oferecendo, porque nós estamos oferecendo a transparência, a lealdade, né? E perante o povo, que o povo vem a ver, na verdade, estudar quem é cada candidato antes de fazer qualquer escolha. Então, alguma coisa ainda errada, na verdade. Então, a gente vai passando a peneira, vai segurando, segurando, é poucas pessoas que ficam realmente, que querem lutar e abraçar o bem para o povo. Certo. Bom, outro detalhe que, considerando aí essa quantidade de vereadores, a gente sabe que fazer eleitos dentro de um grupo de 30, né? Você fazer ali, às vezes, um grupo de 30, sair dois, três candidatos eleitos. Você tem um grupo de seis, pode ser que você não tenha nenhum desses eleitos, vamos supor, né? Vamos dizer que você chega à prefeitura sem nenhum candidato da sua base eleito. Então, você vai entrar como prefeito e encontrar uma Câmara totalmente alheia aos seus pensamentos. Como que você espera governar uma prefeitura sendo você sem essa base eleito, essa base de partidária e de companheiro dentro da Câmara que pode impedir muitas coisas da sua gestão? Eu não vejo um problema nisso, eu não vejo problema nisso. Eu acho que, na verdade, é todos que estão lá, que for escolhido pelo povo, né? Que o povo vai escolher futuramente. Eu acredito que estão lá para realmente fazer a mudança, fazer que chegue os benefícios aos cidadãos, né? Então, eu acho que nós conversando, sentando, argumentando, mostrando bons projetos, eu acredito que não vejo problema de ser barato na Câmara. Eu não acredito que não vejo problema, e tanto que a população está aí, o povo está aí, o povo pode ir na Câmara acompanhar, ou porque não está votando um projeto, ou porque está barando esse projeto, eu acho que não vejo problema em dialogar, em conversar, e, em último caso, é o povo que possa vir na Câmara Municipal, por um pedido do prefeito, do pessoal, para que possa vir acompanhar. Isso é o futuro da cidade, do município. Então, se for uma coisa boa para todos, não para um, não para dois, nem para um empresário, nem para outro, certo? Tem que ser bom para todos, para o povo, tem que ser para o povo. O povo que eu falo é para mim, é para você, para o meu funcionário, para o meu filho, entendeu? Isso que eu falo, é para todos. Quando eu falo para todos, é para todos, não é para um. Entendeu? Então, eu penso dessa maneira. E eu acho que os vereadores que estão ali na Câmara Municipal estão pensando da mesma maneira. Eu acho que é os fiscais do povo, então, não vejo problema algum. Bom, está certo. Nelcir, no início aqui, você afirmou que dentro da sua família não tem essa tradição política, né? Você vai ser o primeiro, é o primeiro a entrar aí, né, numa disputa eleitoral, como vai estar acontecendo. Nisso, a gente pode dizer que você não tem essa experiência política, né? Você está começando a vivenciar isso tudo agora. Tem muita coisa nova para você. Você acha que como que você vê, já numa condição de prefeito, essa falta desse traquejo político, esses acordos que acontecem dentro da política, você acha que isso aí pode te prejudicar? Como você encara essa situação? Bom, senhor, eu acho que, assim, tudo na vida, tudo na vida você se aprende, você se adequa. Você não precisa saber tudo. Porque você não tem, você tem ali uma, para você manter uma secretária de obras, você tem educação, você tem saúde. Eu não sou médico, eu não sou educador, eu não tenho essa formação. Então, cabe a mim ser um bom profissional, conversar, trocar ideia, para a gente escolher as melhores pessoas que realmente são capacitadas para aquilo. Então, essa questão política, nós estamos estudando, trabalhando, mas, com certeza, eu não sou o melhor e também não vou ser o melhor. E também os políticos que estão hoje aqui não são os melhores e também não vão ser os melhores. Mas a gente sempre tem conselho de bons políticos, bons amigos, que estão bem intencionados e, com certeza, a gente vai trabalhar sempre trocando ideia e organizando sem avançar algum sinal. Então, eu não vejo o problema também. Nelcio, a gente sabe, quem te conhece sabe que você é um cara que deu certo na vida, você é um empresário de sucesso, está aí com todo o seu trabalho, mas você está entrando com um órgão público. Na sua empresa, você é o presidente da empresa. Ali você determina, você manda e o pessoal cumpre. Na prefeitura, você também terá esse poder de decisão, mas em vários momentos você terá também essa questão de ter acordos com a Câmara, vereadores. É uma luta travada diariamente. Como que você vê essa diferença do seu trabalho privado para um setor público? Você acha que realmente você vai dar conta de deixar de ser aquele cara? A pergunta é o seguinte, você continuará sendo aquele presidente de empresa que vai bater na minha, faz do meu jeito? Não, de jeito nenhum. Não é assim. Nem na minha empresa é assim. Jamais funcionou assim, jamais vai funcionar assim e jamais vai dar certo sendo assim. Então, eu aprendi desde criança trabalhando, nós temos que sentar, trocar ideia, conversar. E muitas vezes eu chego no meu negócio, no meu estabelecimento, eu converso com as pessoas. Não chego lá e falo assim, não, eu mando aqui. Não, não é assim. Como é que vocês querem que façam? O serviço tem que ser feito. Precisa de mais gente? Precisa de menos gente? Vocês precisam que fique menos gente? Vocês ganham um salário melhor para você ter um rendimento melhor? Para aproveitar mais o dia? E eu digo o seguinte, nós usando a experiência que nós temos no privado, dentro de uma gestão pública, eu tenho certeza que nós vamos tirar de letra. Porque o que acontece? Eu vejo que hoje um efetivo da prefeitura, muitas vezes, ele se sente desvalorizado. Se sente desvalorizado, porque eu já falei com vários também e o relato sempre é o mesmo. Então, as pessoas querem o quê? Elas querem ser valorizadas pelo trabalho que elas estão fazendo. Muitas vezes, tem acordos políticos, que os políticos fazem, que tem que contratar X pessoas, não necessariamente que precisa. Lógico que mesmo a prefeitura tem que contratar muita gente. Mas, talvez, não necessite daquilo. E, talvez, muitas vezes, contratado não sendo capacitado para aquele cargo e ganhando muito mais que o próprio efetivo que está ali. Uma inversão de valor, que para mim não cabe. Eu não vejo isso, entendeu? Logicamente, a prefeitura tem que contratar. Nós vamos, se Deus abençoar, contratar sim, mas sempre conversando, dialogando, antes de qualquer ação. Nós temos que valorizar, primeiramente, o profissional que está ali. Gente, nós estamos aqui conversando com o Neocir Formel, que é pré-candidato a prefeito aqui de Porto Nacional, um empresário e, pela primeira vez, está entrando na vida pública, na política e está aqui mostrando para nós os motivos que o levaram a se colocar como pré-candidato. Já se apresentou, já falou sobre a sua questão partidária, sobre o apoio que hoje tem, e a gente vai continuar com essa entrevista aqui. E vamos falar o seguinte, hoje, você já se coloca como pré-candidato. Se saísse aqui, de hoje para amanhã, um convite para você ser candidato a vice, de uma outra que a gente não citaria o nome aqui agora, teria essa possibilidade de uma negociação? Neocir, não. Exatamente, já falei algumas vezes, já falamos, conversamos aqui no próprio estúdio também. Não, em hipótese alguma, não. Desde o início eu falei que eu ia sair, nem que eu fosse sair sozinho, sem um vereador ou sem mais com o povo. Eu ia sair para abraçar, realmente fazer acontecer. Eu não preciso da prefeitura para trabalhar, inclusive a gente paga imposto para a prefeitura. Então, a gente, na verdade, a prefeitura é uma maneira da gente poder ajudar as pessoas. Como eu sempre quis ajudar as pessoas, como a gente sempre pergunta as pessoas e sempre ajudou as pessoas, mas nós nunca aparecemos. Nós sempre pedimos, nunca apareça, nunca mostre o nome, nunca falado, sempre ajudamos muitas pessoas. Não só aqui, como a gente morava anteriormente, que era no Mato Grosso. Mas a gente faz tudo para trabalhar, para poder realmente você conseguir chegar e fazer a coisa acontecer. É, pegando já esse gancho que você soltou aí, né, de que você ajuda e pediu sempre para que não aparecesse o seu nome, né, da sua família. E com isso, Formel, eu acredito assim, que você ficou uma pessoa sempre voltada ao seu trabalho, sempre dedicada ali à sua empresa e não é uma pessoa que andou pelas periferias de Porto Nacional. Você não tem esse hábito, pelo menos não tinha. Agora, com a vida pública, acho que isso o leva até lá. Mas, então, quer dizer, esse pouco tempo de caminhada e de pouco tempo que também tem até as eleições, você acha que é suficiente para você se tornar conhecido na cidade, para você ser aquela pessoa que o eleitor possa ver e falar, não, eu conheço o meu C. Formel, posso acompanhar esse homem? Moacir, é assim, eu na verdade, o que acontece? Eu sempre fui focado no que eu faço, no meu trabalho. Muitas vezes, a gente acaba não conhecendo nenhum vizinho de propriedade, muitas vezes, porque a gente está focado no trabalho, em casa, uma coisa ou outra. Então, eu sempre gostei de me jogar realmente dentro do que eu faço. Eu sempre, sabe, cair de cabeça no que eu faço. Então, os bairros, logo que nós chegamos aqui, não era o foco nosso, porque nós tínhamos que trabalhar, porque todo mundo vê a gente como um grande empresário, mas não é bem assim. Eu me sinto uma pessoa muito pequena. Eu sou pequeno, entendeu? Tanto perante a outros demais que a gente tem. Quem me conhece, quem tem o prazer de me conhecer, eu falo prazer porque eu sou uma pessoa muito comum, muito acessível, muito simples. As pessoas podem ver, a gente pode pensar diferente, mas a gente é muito, muito, muito humilde. Na verdade, é essa. Então, eu faço de tudo para ajudar as pessoas e agora a gente tem que corrido os bairros. Faz um ano que eu estou andando, mais de ano que eu estou andando. Desde abril do ano passado, eu estou andando em todos os bairros, entendeu? Eu estou conhecendo os bairros, a necessidade de cada bairro, estou conhecendo muitas famílias, mas assim, eu vou aonde, me chamo e me convido para ir, porque eu jamais vou chegar a bater na porta de alguém sem conhecer e lá me apresentar e falar só comprar candidato. Eu acho que não cabe a mim fazer isso, acho que não cabe a ninguém fazer isso, mas quando as pessoas realmente querem conhecer, eu vou, estou disposto. praticamente todos os dias, meia-tarde, eu tiro para fazer essas visitas. E na verdade, o que eu falo é o seguinte, eu não sou conhecido, né? Estou me tornando conhecido, logicamente, mas o que eu falo sim para a população. Vocês têm que pesquisar os pré-candidatos e no futuro, o candidato que vocês vão postar o voto que não fez em vocês. Vocês que têm que buscar, não o candidato. Né? Então, acho que cada eleitor tem que buscar realmente em quem vai votar. Por que que eu vou votar nessa pessoa? Se essa pessoa que já tem 30 anos de política e nunca fez nada, será que essa pessoa está prometendo o que vai fazer? Se o pré-candidato está prometendo o que vai fazer, será que realmente ele vai fazer? Ele teve todo o tempo para fazer e não fez? Então, eu acredito que as pessoas têm que pegar e parar um pouquinho e analisar a vida de cada um. Quem é, o que é, de onde veio, o que faz, o que está fazendo, né? Eu acredito que tem que ser dessa maneira. Tá certo. E você disse que, já comentou que, inclusive, também a respeito do grupo que te apoia, é o povo e tudo mais. E o grupo do agronegócio? Teve aquela conversa, fechou? Posso dizer que você vem também sendo o candidato que representará o agronegócio? Sim, sim. Já tivemos conversa, já conversamos com o setor também, alguns líderes do setor, não conversamos com todos, mas sim os que fazem parte aqui do nosso município, que é Porto Nacional, né? Que interessa para a maioria. E sim, hoje está para se falar que hoje o Neocirio Formel é o pré-candidato do agro. Certo. E sendo do agro, vocês consideram um candidato de direita ou de esquerda? Isso, na verdade, a gente vem debatendo muito também, tá? Eu sou daquela opinião que é o seguinte, que eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, eu sou do certo. O que é certo, nós estamos juntos, estamos dentro. Tá bom. Todo candidato tem em mente uma grande mudança, né? Seja ele por serviço social ou uma grande obra. Você deve estar aí, tem que imaginar, se eu for prefeito e porto nacional, vamos fazer acontecer isso aqui, né? O que seria realizado na sua administração que você olharia para trás, nos termos da administração e fala assim, não, desse aqui eu fiz a diferença. O que seria? Primeiramente, eu falo o seguinte, é saúde. Eu acho que nós temos a saúde muito para se melhorar, nós temos que fazer uma saúde com excelência aqui em Porto Nacional. Eu vejo que está muito sucateado, faltando médico, faltando estrutura, faltando medicamentos. Em primeiro lugar, porque o que eu falo sempre assim, ó, o cidadão, quando ele está doente, ele não trabalha, o professor não dá aula, o aluno não vai na escola e assim por diante. Então, primeiramente, a saúde. Nós temos que tratar a saúde com excelência, com excelência, para todos, todos. Em segundo lugar, a educação, que está, eu vejo, no meu ponto de vista, precário, tem muito que melhorar, sentar com os professores que estão aí, que estão reivindicando, muitas coisas estão em atraso, nós temos que sentar, conversar, organizar, ajeitar, colocar em dia, é isso, e melhorar as escolas. Eu não digo que tem que fazer muitas obras, Moacir, eu acho que é tudo que tem aí, postos na cidade, postinho, pega um posto, tem hoje, se eu não me engano, tem 20 postos de saúde, se eu não me engano, não me falo a memória, 20 postos de saúde. Tem três UPA, uma UPA a cada 100 mil habitantes, para cada 100 mil habitantes uma UPA. Porto Nacional tem três, uma Luzimangues, uma na Vila Nova, que é a UPA, na verdade, que realmente funciona, se eu não me engano, 24 horas, porém as outras duas UPAs, a outra é no Brigadeiro, mas o que eu falo é o seguinte, elas não funcionam como uma UPA, sim, uma UPA principal funciona na Vila Nova, mas são três UPAs que tem em Porto Nacional, uma UPA para cada 100 mil habitantes. Então, nós estamos muito bem servidos, porém, está ineficiente o sistema. Então, o preciso não é falar que nós vamos construir isso, nós vamos fazer aquilo não, nós temos que melhorar o que está aí, nós temos que melhorar o que está aí. Inclusive, tem muito aluguéis, a Prefeitura paga muito aluguéis, entendeu? Então, poderíamos pegar muito dinheiro, como foi pego em emendas, tem mais de 65 milhões de emendas agora, nos últimos tempos, que veio com a Prefeitura. Tem um valor grande que foi financiado agora para o Banco do Brasil, que eu estou ouvindo para os brasileiros, estou de 45 milhões. Gente, isso aí nós podíamos reformar a própria estrutura do município. E com essa própria estrutura do município, arrecadar, deixar de pagar o aluguel, muitos aluguéis, para pagar o investimento e sobrar dinheiro no cargo da Prefeitura. Assim o contrário, as pessoas pegam dinheiro, os políticos pegam dinheiro para fazer campanha. Entendeu? Com o dinheiro que é para fazer isso e para ter resultado para o povo. Então, é errado, é totalmente errado. Eu vejo isso e fico, sabe, estasiado, fico pasmo com essas coisas, entendeu? E sobra dívida para os próximos gestores que vão seguir para frente. Entendeu? Chega a ser uma vergonha. Se o povo realmente fosse pegar o portal Transparência e fosse olhar o que cada um faz, é estarecedor. Bom, vamos lá, vamos seguir. A gente, eu tenho uma pergunta aqui de qual seria uma crítica à atual gestão, à atual administração. Você acabou de dizer, em relação à saúde, à educação, seriam suas críticas? É longe de mim fazer crítica, o próprio, hoje, o gestor do município é amigo da gente, amigo meu. Eu jamais estaria aqui falando mal dele. Mas eu digo, mano, na análise da própria gestão, como pessoa, uma coisa, como gestão, uma outra. Mas eu digo que poderia ser melhorar muito mais, tem muito para se fazer. Nós não podemos usar dinheiro público para fazer política, para fazer maquiagem na cidade, para poder tentar ganhar eleição. Isso não pode, não pode, entendeu? Isso é totalmente contra. Eu acho que tem que fazer um trabalho bem feito. porque não precisa você comprar pessoas, não precisa você pegar e maquiar as coisas para você ganhar o voto de voto para tentar ser elegente. Eu acho que não é por aí. Eu não vejo assim. Certo. Você chegou a citar a palavra caos na educação, em um outro momento anterior. Você falou que a educação está um caos. É precisamente mais cirúrgico aquele ponto ali. O que poderia melhorar? Como fazer isso melhorar? Eu acho que nós temos que sentar com os professores, de fato, sentar com os professores, não somente, como ele fala, com a associação dos professores, mas sim com os professores também, conversar, pegar mais gente e dialogar. Nós temos que dialogar, conversar com o que está acontecendo aí, essa questão de retroativo, questão de careiras dos professores. Tem lugares, palmas, o professor chega a ganhar 20 mil reais por mês, mas ele se preparou para isso, é um doutor. Ele é um doutor, então ele tem uma careira efetiva para aquilo, porque ela se preparou para aquilo, então ela tem que ganhar aquilo. Eu não vejo problema. Se for puxar hoje em Porto Nacional, tem quantos doutores da educação? Não são muitos. Então você tem que conversar, acertar e organizar, porque eu acho que ele diz o seguinte, tem que ser bom para o professor e tem que ser bom também para a gestão pública. Porque na gestão, na verdade, não é para a prefeitura, é para o povo em si, para todos. Isso vai acabar refletindo no próprio filho do professor, do próprio filho do advogado, do médico. Então isso cabe para todos. Então nós temos que conversar. Eu acho que a pior parte hoje, as escolas, sim, precisam de uma boa reforma, uma boa qualidade, para poder os professores também dar uma qualidade de ensino melhor. Não só os professores em relação à área, sim, logicamente, eles precisam para ter um padrão melhor de ensino. Eu acredito que todo mundo tem que trabalhar contente, tem que trabalhar legal, puxando para frente. A hora que você fala sobre essa remuneração, lá dentro, talvez você possa se esbarrar no financeiro. Financeiro. Tu vê que tem muito repasse da própria educação, da própria prefeitura. Tu vê que eu sou um leigo, na verdade, e o meu negócio é privado, não é gestão pública. Mas a gente tem estudado algumas coisas, a questão que vem muito repasse do governo. Muitos repasse que vem de federal, estadual e municipal também, que vem lá, 15% que é para a saúde desse dinheiro todo. 20% já vem separado. E 20% para a educação, se não me falha a memória. Então, dinheiro tem. Dinheiro tem. E fora os repasse que vêm do governo federal justamente para isso, que vêm para a merenda, vêm para... Enfim, eu estou aqui para te falar certinho, 100%, mas eu sei muito bem como acontece e como funciona. Agora, eu digo o seguinte, dinheiro tem. Se for fazer um bom uso do dinheiro público, dá para fazer. Dá para fazer, nós temos que sentar, todas as categorias, conversar. Eu acho que roda 100%. E todo mundo feliz. Tá certo. Formel, até o momento dos pré-candidatos que passaram por aqui, nenhum deles falou o nome do seu vice, do vice deles, não do seu, claro, do vice de cada um. Você, diferente disso, parece que já tem o seu vice já colocado, né? Quem é e como que foi essa escolha? A escolha foi, já há alguns meses atrás, né? Foi em abril, se não me engano, a memória. E o nome dele é Marciano, não? Marcioni. Marcioni, eles são o pessoal que já trabalham aqui há mais de 20 anos, praticamente. Tem propriedade também. Tem a farmácia Droga Visa aqui na cidade. Eu acho que a maioria do pessoal conhece. Ele também é pastor. Pessoa muito humilde, família. Tem, acho que é três a quatro filhos, se não me engano. E não tem um telhado de vidro para ninguém tirar uma pétala. Então, eu acredito que, como eu prometi desde o início, o nosso corpo, a nossa equipe, não ia ter um político já com carreira, não ia simplesmente ter a chapa pura de gente que realmente do comércio, o produtor ou alguém que tivesse para disputar, que não tivesse nenhum mandato. Então, nós estamos trabalhando para que aconteça uma reforma realmente fácil. Certo. Na verdade, nessa escolha, você teria alguma objeção, caso, um nome de alguma mulher? Não, até na verdade, anteriormente, nós tínhamos um nome de mulher. Na verdade, não tinha só um nome para a dívida. Nós tínhamos dois, três nomes. Mas como que acontece? É também, a política não é fácil. Você levá-lo. Como nós não temos, na verdade, nenhum outro partido nos apoiando, então, aí ficou um pouco complicado, porque essa pessoa já participava em outro partido também, então, daí ficou um pouco, sabe, difícil de agregar. E como estava chegando o tempo, a hora de fazer, lançamos já e aproveitamos o embalo e já se abraçamos e vamos para frente. E ele está bem envolvido também na campanha. Ah, 100%. Certo. Bom, olhando para a atual situação do município, na sua opinião, quais são os três principais problemas? A gente já falou de problemas aqui na sua visão e você falou, inclusive, três. Acho que a gente pode até pular essa pergunta, porque você falou de educação, você falou da saúde, né? Foi antecipando. É, você foi antecipando, mas tranquilo. Vamos lá. Em resumo, na sua proposta de governo, né? Você vai apresentar em algum momento a sua proposta de governo. Já deve estar sendo rascunhada. O que se pode fazer para melhorar? Eu vou te perguntando aqui, em alguns pontos, nós vamos realmente voltar nesses pontos que você já tocou, mas não tem como fugir deles. O que se pode fazer para melhorar rapidamente na saúde? Você virou prefeito, hoje eu vou mudar isso na saúde. Nós já temos falado, na verdade, cirurgias eletivas, né? Essas cirurgias que o pessoal, na verdade, eles vêm há meses esperando para fazer. Cirurgia não é cirurgia grátis, cirurgia que pode esperar. Então, o que acontece? No SUS, qualquer desses, como é que fala? Nesse agendamento que fazem para cirurgias, essas cirurgias eletivas que chamam, né? Eu me falo a memória, eu não sou formado em fazer, me perdoem aí, quem é esse profissional na área, mas são cirurgias que não precisam ser feitas já, agora. Pode ser feitas daqui a um mês, daqui a 30 dias, 60 dias. E as pessoas ficam guardando na fila, ficam sofrendo com aquilo. Então, acho que isso aí é uma das coisas que nós temos que fazer de urgente. Urgente fazer isso aí e tentar organizar para ajeitar, para tirar esse sofrimento do cidadão. Outro detalhe também, que nós temos também, uma ideia de querer fazer por em prática, realmente, é esse, o pessoal faz muito hemidiálise em Palmas. E nós tivemos procura aqui do pessoal da Católica, das irmãs, para fazer isso aqui, junto aqui na UPA, se não me engano, aqui no Vila Nova. E nós achamos muito interessante isso aí, porque as pessoas, muitas vezes, não têm dinheiro para fazer o lanche, não têm dinheiro para fazer o almoço em Palmas. E tem que ir duas ou três vezes em Palmas, sofrer com transporte, muitas vezes, nem o transporte público não tem, não tem dinheiro para fazer o lanche, sendo que nós poderíamos fazer aqui, que custa muito barato isso. E a Prefeitura poderia, de uma maneira ou de outra, tentar fazer um aporte, tentar ajudar, custear isso, para ter uma melhor qualidade de vida das pessoas. Eu acho que são coisas pequenas, mas que a gente pode fazer de imediato, para ir tirando esse caos aí da população, esses sofrimentos. Eu acredito que tem coisas que dá para fazer urgente, dá para melhorar muito. Certo. Para o emprego dentro da cidade? Falar emprego. O emprego é uma questão muito, assim, complicada, porque o primeiro passo, eu acho que nós temos que pegar e trazer bastante custo para profissionalizar o pessoal. Tem que profissionalizar, tem que dar condição para as pessoas trabalharem. Hoje, tu pega, se for analisar, tem curso para o cara ser atendente, para ele ser atendente de um bar, numa manchonete, de garçom. Como ele vai atender? Como é que ele vai? Então, nós temos que começar por baixo, começar assim. Vamos trazer curso maquinário. Hoje, nós fazendo, nós como produtor rural, como tem muitos aqui no Rio de Janeiro de Porto, vem muita gente de fora para trabalhar. Vamos trazer o curso para essas pessoas. A Prefeitura não tem as máquinas, mas vai entrar com o curso, com o teórico, e nós temos as maquinárias para poder fazer. Tantos amigos aqui que tem por perto, que eu já troquei, já falei sobre isso. Na hora, vai acender as máquinas, vai fazer para poder dar condição para as pessoas fazerem o curso e ter um bom resultado. E para depois, é para nós mesmos. E outro detalhe é o seguinte, o prefeito, o pessoal que trabalha com essa pasta, a questão de indústria e comércio, tem que botar aqui a marinha embaixo do braço e sair e buscar a empresa. Nós temos que vender o município, essas empresas. Como vender o município? Nós temos que mostrar que nós temos aqui uma logística maravilhosa dentro do estado do Tocantins e dentro do país. A nossa logística é maravilhosa. Aqui nós temos riqueza de o que é? Matéria-prima para milho, soja, criação de peixe, gado, criação de frango. Nós temos tanta coisa para trazer as indústrias para cá. Nós não podemos sonhar, muitas vezes eu vejo as pessoas sonhando, em trazer grandes indústrias. Calma, calma. Nós temos que pensar pequeno. Vamos pensar pequeno, degrau por degrau. Vamos buscar empresas pequenas, empresas que trazem 30 empregos, 100 empregos, 200 empregos. Vamos devagarinho, vamos fazendo. E com uma condição, a prefeitura tem que trazer essas empresas. Não adianta esperar eles virem. Nós temos que ir atrás deles. Nós temos que buscar eles. Nós temos a condição de mostrar para eles o que é nosso município. Nós temos que vender o nosso município. Vender, eu digo, é a imagem do município. E dentro disso, a prefeitura tem que trazer. Dar uma infraestrutura, puxar uma energia, fazer um acerto de ESSQN, dar um ano, dois anos, três anos para as pessoas. Mas trazer e fazer um compromisso que a empresa tem que pegar pelo menos 70, 80, 90% dos funcionários daqui de Porto Nacional. Então, nós temos que fazer essas trocas e trazer. Nós temos que defender o cidadão português. Trazer emprego. Entendeu? Ah, muita gente não quer fazer, não quer dar um subsídio para uma empresa dessa do imposto, porque a prefeitura vai gastar muito e não vai aparecer. Isso não importa para nós. Se quem vai começar a colher os frutos dessa empresa é um futuro gestor daqui a três anos, quatro anos, oito anos. Para mim, não me interessa. O interessante é que nós vamos fazer acontecer e vamos trazer de imediato o emprego para você. Você que está precisando, pai de família, mãe de família, entendeu? Para custear a sua família, a escola. Então, está em condição de sobrevivência da família. Está certo. Gente, é isso. Nós estamos entrevistando aqui o Nelcir Formel, que é pré-candidato a prefeito aqui de Porto Nacional. Nós vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta e tem mais perguntas. se você também pode mandar a sua pergunta para nós aqui que ele responde. Já, já. Bom, estamos de volta aqui com essa entrevista com o pré-candidato a prefeito de Porto Nacional, Nelcir Formel. É uma sequência de entrevistas, todos os pré-candidatos que se anunciaram para que daqui a pouco possam ser candidatos a prefeito aqui de Porto, foi convidado pela TVN para estar aqui e fazer a sua participação. A intenção da TVN é justamente levar até você que nos assiste diariamente informações sobre os pré-candidatos a prefeito para que no momento de que você possa dar o seu voto você tenha o conhecimento sobre eles, as suas intenções. Claro que isso tudo vai ser colocado em campanha, em palanque, mas a TVN já antecipa para você conhecer um pouco mais sobre cada um deles. Hoje, estamos aqui com o Nelcir Formel. É empresário da cidade, agricultor e está aqui falando dessa sua pré-campanha a prefeito de Porto Nacional. Uma situação que para ele é nova, como ele já disse, dentro da família dele não tem a tradição política e agora ele querendo alcançar um apoio de Porto Nacional melhor se dispõe a ser aí o seu gestor. E com essa condição de pré-candidato, você já caminhou bastante, já colocou a sua imagem em alguns outdoors, teve inclusive, chegou até nós aqui, informações que você já foi denunciado junto ao Ministério Público por antecipação de propaganda eleitoral. Você teve esse conhecimento? Isso é verdade? Como que está esse processo? Pois é, Monsir, já teve, já teve sim, aconteceu isso aí já também. Na verdade, não tem nada de propaganda antecipada, nós trabalhamos com a empresa, minha empresa de Formel Agro sempre distribuiu camiseta, inclusive para os barqueiros, todos os anos a gente faz isso, sempre preservando a pessoa porque ela fica muito no sol e então a gente sempre vai fazendo alguns brindes. A empresa nossa nunca parou, sempre tem feito isso aí, mas questão também, denúncia com questão de compra de voto, que eu estava fazendo por política antecipada, tudo conversa, entendeu? Na verdade, não tem por que isso, inclusive o cara já foi até, na verdade, arquivado o processo porque nada se constatou, nada é verídico disso, entendeu? Então, a gente fica até tanto quanto decepcionado porque, assim, nunca ninguém do Ministério Público vai lá ver o meu círculo formel fazer qualquer denúncia contra qualquer outro pré-candidato, por mais que ele esteja fazendo coisa errada. Eu não vou fazer isso, eu não vou tirar as pessoas dos trabalhos a fazerem delas que elas têm para fazer para ficar correndo atrás de coisa de uma inverdade que não tem nada a ver, que é mentira, uma falsidade. Então, a gente não compartilhou com isso e que a gente vai conhecer, está transparente e quem acompanha nós desde o início da nossa pré-candidatura sabe que isso é verdade. Tá certo. Bom, então é isso, a gente sabe, essa pergunta foi isso também porque nós tínhamos essa informação e a gente poderia deixar de falar para vocês aqui. Gente, eu conheci o Formel há pouco tempo e com ele, a gente conversando, ele me passou umas informações que eu fiquei até admirado. O Sim Formel é um cara que domina a moto, empina a moto, gosta de aventura e assim, também o seu filho, o Tiago Formel que é também, já até campeão, já foi campeão de motocross em algumas etapas. Então, assim, esse espírito seu é um espírito jovem, né? Você é uma pessoa que se apresenta muito jovem e como que você vê a juventude dentro do Porto Nacional? O que a juventude do Porto Nacional pode esperar de Nelcio Formel caso ele venha um dia a ser prefeito da cidade? É, legal, Mocir, eu na verdade a vida inteira gostei de moto. Gosto de moto, tenho moto até hoje, nós temos duas motos em casa, o Tiago também tem moto motocross, eu curi motocross por muitos anos também, fiz esse esporte aí, mas eu conciliava muito trabalho com esporte, então é um esporte que machuca bastante, é muito bruto esse esporte. E eu só brincava até um certo tempo, depois quando começava a trabalhar na safra, que eu era piloto agrícola, então eu goava muito, eu não podia quebrar uma perna, quebrar um joelho, um braço, como é que eu ia trabalhar trazer sustento para a minha família, então eu não poderia fazer isso. Então, certo tempo eu parava, mas eu gosto de ir empenado em moto até hoje, brinco, na verdade a gente vai para algum lugar bem distante, que não tem problema algum, ou na fazenda mesmo da gente, lá a gente brinca, até no Instagram nosso tem alguns vídeos também da gente fazendo isso. Então, o Tiago também foi meu filho, foi campeão do motocross, e a gente sempre apoiou muita gente, o esporte, tudo, então o que a juventude pode esperar da Elcílio Formel? pode esperar de tudo, a gente gosta de canoagem, gosta de atletismo, gosta de futebol, gosta de karatê, a gente gosta, e outra, vamos, Deus abençoar, nós vamos incentivar muito, porque é o que a gente gosta de fazer, isso aí na verdade é saúde, mas precisamos fazer o esporte, não pode deixar, só trabalhar, trabalhar também não dá, né Mocinho? Aí ninguém aguenta, tem que ter uma válvula de escape, é um esporte, muita gente leva como profissão, e que Porto Nacional é referência nacional nisso, não é só em um não, é vários, então nós temos que abraçar isso aí, é um esporte que custa barato para fazer, para ajudar, mas não podemos fechar o olho para isso não, de jeito nenhum, nós vamos estar juntos sempre. Certo, você fala que Porto Nacional tem várias modalidades de esporte que realmente são destaques nacionais, nós temos aqui o mountain bike, nós temos a canoagem, karatê, toda essa moçada aí que se destaca e traz medalhas e é o orgulho de Porto Nacional, e você como gestor, futuro gestor, caso venha a ser, você incentivaria isso, poderia fazer convênios através do esporte? Com certeza, com certeza, nós vamos estar atuando muito no esporte, muito, muito, muito mesmo, vamos apoiar, não só porque essa modalidade foi campeão, não, não, nós temos que abraçar todas, nós temos que abraçar realmente as pessoas que realmente querem fazer o esporte acontecer, e outra coisa, levando o nome da nossa Porto Nacional para o Brasil todo, para o mundo todo, então é, isso é gratificante para nós que moramos aqui, que temos Porto Nacional no coração, escolhemos para morar. Certo, bom, vamos lá, eu tenho aqui uma pergunta que é feita para muitos, para muitos que passam por aqui, o que leva uma pessoa que é bem sucedida, aliás, eu estou aqui misturando as perguntas, a pergunta é feita por muitos lá fora, o que leva uma pessoa que é bem sucedida financeiramente, com muitas obrigações junto aos seus negócios e entrar na vida pública, então, o que te leva a isso, né, sabendo que esta vai exigir muito de você a ponto de faltar com seus compromissos pessoais? É, na verdade, é assim, as pessoas veem a gente de uma maneira, mas não é bem dessa maneira que as pessoas veem, a gente tem um ser humano comum, um cidadão comum como qualquer outro, nós temos nossos investimentos, nós temos pagamentos, nós temos nossas parcelas como qualquer outra pessoa tem, então, é só um pouquinho que a gente talvez joga um pouco mais pesado, né, porque o que a gente trabalha precisa disso, e com a contrapartida nós temos que dar garantias para isso, para poder trabalhar, então, nós temos um jogo pesado e arriscado, que é o trabalho que a gente faz, então, é muita gente ver que uma facilidade não é, é, veja bem, meu círculo Formel é um menino que começou muito humilde, família muito humilde, muito pobre, porém muito trabalhador, né, nossa família todinha, meus irmãos também, é, muito jovem, o que eu fazia? para ganhar meu dinheiro, meu sustento, eu trabalhava engraxando sapato rodoviário que era do lado de casa, depois eu fui graduado, o pessoal do rodoviário me deram os banheiros para me limpar, para me ganhar a caixetinha do banheiro, então, eu limpava o banheiro, né, os banheiros para me ganhar a caixetinha, e foi cuidando, foi vendo, depois eu passei a vender picolé, aprendi a fazer conta, aquelas coisinhas, aquele jolim, vender picolé, pagar dinheirinho, sustentando, então, eu comecei muito jovem assim, e cada degrau que ia melhorando, eu ia abraçando, e pegando, e fui subindo, fui subindo, mas sempre assim, todo o dinheiro que eu ganhava, eu praticamente não gastava nada, eu sempre ia dando para a mãe e o pai guardando uma caixinha, fazer uma coisa ou outra, eu comprava um telhinho novo, comprava uma calça, e com o tempo eu fui crescendo, ganhando mais dinheiro, eu fui, é, comprando um lote, construindo uma casinha, devagarinho, sofrido, aquilo sofrido, para ganhar um aluguelzinho, mais um aluguelzinho, mais um lucrinho aqui, mais um salarzinho, mais um aluguelzinho, para poder se sustentar, ganhar dinheiro, e sair daquela situação que eu me encontrava, porque, é, quando você é início, você não tem outra renda, a não ser aquele trabalho que você faz, então, você tem que fazer vários salários, vários ganhos de fora, para você sair, e você virar uma pessoa de sucesso, uma pessoa que tem renda, e que você possa ter uma vida melhor, e até ajudar outras pessoas que você, né, que venham a ser próximo de você, então, por onde que eu quero chegar com isso? O que eu quero falar é o seguinte, todas as classes, eu conheço, desde o lixeiro, o faxineiro, a que faz o almoço, para a nossa merenda, o lanchinho, a pessoa que é do financeiro, o gerente, e o dono da empresa, então, eu conheço tudo, e valorizo todos, porque eu passei por cada um desses, então, o meu círculo formel, hoje, pode ser uma pessoa, até bem sucessiva, mas não é bem, como vocês veem, não é muito, não é, a coisa, não é como vocês pensam, tem muito trabalho, é muito sofrimento, muitas vezes eu acordo de madrugada, mas o que eu digo é o seguinte, hoje nós temos a nossa empresa, está trabalhando, preparando, para o meu círculo formel, tanto ou não tanto, ela vai estar rodando, hoje tem meu filho, tem minha esposa, tem minha filha, tem o pessoal de secretária, nossos colaboradores, que estão preparando para isso, então, se amanhã o meu círculo formel, vem fazer uma gestão pública, a minha empresa, não vai depender de mim, nós estamos preparando justamente para isso, então, hoje eu estou capacitado para isso, hoje eu falo com toda, toda certeza, que, aonde nós botar a mão, a coisa vai, a coisa nada. Certo, essa pergunta vem em razão, inclusive, de que, num passado muito recente, até mesmo dentro dessa administração, teve um empresário, que foi convidado a assumir a secretaria, e assumiu, e ele praticamente não colaborava com a prefeitura, porque ele estava sempre voltando para os seus negócios particulares, muitas obrigações ali, e com isso, não era praticamente visto, nas suas obrigações públicas, até que ele mesmo, percebeu isso, e entregou o cargo, então, essa que é a questão, se você, em algum momento, teria que, não, peraí, meus negócios já estão caindo, eu vou ter que sair daqui, vou deixar na mão do vice, e vou voltar para a minha empresa, você acha que isso, então, como você disse, o time está sendo organizado? Com certeza, está sendo organizado, e outra, na verdade, não é tomada de edição uma vez só, ou não é todo dia, então, a gente se reúne, principalmente a prefeitura, tem que fazer um orçamento, do próximo ano, vai reunir as pessoas, como é que fala, as passas que tem que fazer, e vai fazer o próximo orçamento, vai desenhar o próximo orçamento, nossa empresa não é diferente disso, então, nós paramos antes, definimos tudo, o que vai ter que ser comprado, fertilizante, defensivo, semente, é o que vai ser feito, de coletivo no solo, então, nós vamos desenhar tudo, quanto vai precisar, quanto não vai precisar, o que nós vamos realmente gastar, então, isso aí, nós vamos tirar um dia, dois por mês, então, e fazer esse tipo de trabalho, uma reunião fora de hora, à noite, então, esse tipo de fim, com certeza, com mais membros, do nosso conselho, da nossa empresa, então, não é decidido exatamente por mim, então, a prefeitura também, não é diferente disso, não é eu que vou decidir sozinho, jamais, então, nós vamos sentar, então, a minha empresa, está andando para esse lado, que eu, tanto, não, não vai trabalhar da mesma maneira. Certo. Formel, eu perguntei isso aqui para alguns, para alguns dois que estiveram aqui, e é uma pergunta que eu até deixei eles à vontade, para caso não quiser responder, não fique, está do mesmo tamanho, mas, em algum momento, você estando lá no seu palanque, você ficaria contrariado com quem fosse subir lá, e eu digo assim, quem no meio político, teria alguém que você não gostaria de receber no seu palanque? Eu não tenho problema com isso, não tenho problema com isso, não tenho perseguição com ninguém, não quero ser perseguido por ninguém também, porque a gente não faz por isso, e, todos que vêm apoiar, somar, eu acho que está bem-vindo, não tem porquê não, porque eu digo o seguinte, se alguém fez alguma coisa errada no passado, esse alguém que está subindo lá, não sou eu, cada um responde por suas consequências, então, cada um faz por merecer, quer dizer que, se você está de portas abertas, se eu tiver que subir no palanque, se eu tiver que alguém falar, para mim, sem problema nenhum, essa pessoa que está falando, essa pessoa que vai responder, pelo que ela está falando, e pelo que ela fez no passado dela, então, eu não vejo problema sobre isso, e o detalhe é o seguinte, jamais, longe de nós, é perseguir alguém, perseguir alguém, um funcionário público, um amigo, um comércio, porque não, para as pessoas lá, é um exemplo assim, um cara não votou em mim, eu vou perseguir, não, não, todo mundo é livre, vai fazer o que quiser, só escolha um bem, em quem vocês vão, é, depositar a confiança de vocês. Tá certo, gente, olha só, estamos falando aqui com o Neucir Formel, pré-candidato a prefeito de Porto Nacional, né, um empresário, e que pela primeira vez, vai disputar um cargo público, né, um cargo adetivo, já está aí na sua pré-campanha, já tem o seu visto definido, e, está aí, com mais, garra agora, né, a gente sabe que, nós já falamos aqui com ele, a respeito disso, se desistiria, é uma pré-candidatura, que está só esperando o momento, para se efetivar como candidatura. Com certeza, está esperando agora, dia 20 do mês que vem, provavelmente começa já, esse processo, né, também, tem nada que o leva a desistir. Estamos felizes, estamos contentes, não temos nada para esconder de ninguém, nosso coração está aberto, e quem quiser, sempre nos apoiar, está junto com nós, nós estamos de braços abertos, certo. Formel, você disse que é uma campanha, onde não tem o recurso financeiro, vindo de partidos, que é uma campanha sem gastos, mas como que se faz uma campanha sem gastos? A gente ouve dizer aí, os candidatos separam, tem que ter um milhão, para disputar a prefeitura de Porto Nacional, você tem essa disponibilidade, vai gastar um milhão, para ganhar, para disputar a prefeitura? Eu acho que, todo mundo fala assim, tem que gastar, se tu não gastar, tu não vai ganhar, eu falo, gente, é o seguinte, nós estamos acentuando, nós estamos acentuando a nossa vida de lado, para poder trabalhar, para ajudar você, e tem que gastar dinheiro, tem que comprar o seu voto, com uma multidão de gás, eu acho que, por quatro anos, tu vai vender isso, tua vida, vai vender a escola, vai vender a educação, vai vender a saúde, vai vender a limpeza da rua, construindo uma nova escola, uma nova creche, vale a pena? Não vale a pena, nós temos que pegar, sentar, conversar, e realmente trazer os empregos, trazer os benefícios, não adianta nos dar o peixe, nós temos que ensinar a pescar, cada um tem que ser dono, tem que ser o seu negócio, das suas coisas, do seu salário, então é uma campanha enxuta, não tem como, acho que não chega nem um milhão de reais, acho que dentro da campanha política, que é liberado na justiça eleitoral, acho que não chega um milhão, prefeito, se ele me falha a memória, não tem ideia, estou tentando por fora disso aí, que eu não estou preocupado nenhum com dinheiro, porque tudo é solidário, não tem uma pessoa que está ajudando nós, o que está ganhando um real? Não tem uma pessoa, quem vai trabalhar para nós, na contabilidade, a questão de um advogado, o ponto de ele fazer o nosso QG lá, é tudo de graça, as pessoas querem ver mudança, querem ver a coisa que acontecia de fato, estão acreditando em nós, então é o dia a dia, é o boca a boca, é o trabalho formiguinha, vamos pensar uma pessoa aqui, fala com outra ali, conversa com outra aqui, vamos fazer a nossa pré-campanha, e tem dado certo, tem dado certo, eu não mandei fazer pesquisa, mas pesquisa que a gente ouve falar aí, em torno de 10 a 12%, para uma pessoa que não é conhecida como eu, e que nunca foi político, e que não está gastando um real, para fazer política, e nem começou a política, a política vai começar exatamente, daqui a mais de 40, 60 dias para frente, então já está com essa intenção de voto, rapaz, para nós é muito gratificante, é muito importante, para motivar nós a trabalhar mais, porque eu acho que está dando certo. essa caminhada sua tem sido diária, você está mandando diariamente aí pela cidade? Estamos mandando diariamente, praticamente meio dia por dia, a gente tira para visitar as pessoas, que realmente querem conhecer a gente, tanto pelo WhatsApp, Instagram, muita gente ligando, pedindo, e a gente tem ido se doando, e se apresentando para as famílias, para as pessoas. Bom, vamos lá, nós também temos aqui, algumas perguntas, que chegaram para nós, através do nosso WhatsApp, não são muitas, mas nós vamos colocar aqui na tela, e essas pessoas, não foram pedir para nos identificar, inclusive eu até, fico pensando, por que não se identificar, um momento como esse gente, a gente tem mesmo que cobrar, que se apresentar, falar, sou fulano de tal, morador de tal bairro, e quero aqui saber, qual que seria a sua ação, em cima desse problema, porque na verdade, a gente tem que jogar muito limpo, acho que quanto mais limpo, dentro de uma eleição, de um processo como esse, é o melhor resultado, e a pessoa, quando também põe o seu nome, na pergunta, ela está ali mostrando, que ela está cobrando o direito dela, então não tem por que, eu estou dizendo isso, que é claro, que a gente aqui respeita, aquela pessoa que não quer, colocar o seu nome, tudo bem, mas é uma opinião minha, que eu gosto sempre de passar, para as pessoas, pois a gente aqui, que trabalha com a comunicação, sabe que, quanto mais cobrança, quanto mais a gente fala, mais as coisas acontecem, e claro, a questão de assinar embaixo, ainda dá mais força, mas respeitando, é só uma opinião, nós respeitamos demais, aqueles que não querem, e aqui a gente tem, inclusive, o juramento, que a gente faz lá dentro, do final de curso, que a gente preserva a fonte, é claro, e a gente jamais irá, colocar aqui o nome, de quem não quer aparecer, então vamos lá, vamos ver a primeira pergunta, que tem aí no ar, pode pôr na tela, para mim por favor, José, olha só essa, não te conhecia, nem de nome, antes de começar, a falar dessas eleições, por que acha, que devo confiar em você? Simples, estude um pouquinho, mais a minha vida, pesquise um pouco mais, sobre a nossa família, e... Pode voltar para a imagem, por favor, José? E... e veja um pouquinho, nossa história, simplesmente, em curso nacional, já é um exemplo de vida, é um exemplo de superação, e de confiança. Tá certo, bom, respondida a primeira pergunta, vamos lá, tem mais outra, mais uma também, que não está assinada, né? Você é da turma do agronegócio, e não conhece a nossa realidade, como vai saber do que precisamos? Morador do setor imperial. Eu só falo assim, sou bem direto em falar, é... você acha que eu não conheço, talvez porque você não me conhece, né? Como eu acabei de falar antes, eu vim do nada, sofri muito, minha família sofreu muito, minha mãe estava passando fome, quando era jovem, né? E... talvez, quem fala, não sabe o que que é isso, né? Nós já passamos por cima de muita pedra, já sofremos muito, economizamos muito, trabalhamos muito, a pessoa falar assim, que talvez eu não conheça a realidade dela, talvez ela não conheceu a minha. Eu sou um exemplo de superação, e você também pode ser, talvez você precisa somente de... uma oportunidade de conversar, de alguém te ouvir e te dar oportunidade. Eu não sei qual a tua situação financeira, se tu é funcionário público, se tu é... ou está desempregado, mas assim, eu conheço muito bem, sei como que é sofrido, andei muito nos bairros, eu nunca apareci nos bairros, desde um ano para cá, que a gente anda bastante, mas eu te falo uma coisa, é... acredita em Deus, trabalha, cora atrás, abraça em qualquer causa que tenha, hoje seja um emprego mais ruim, é o que tem, pega ele, que amanhã vai aparecer melhor, e depois vai aparecer melhor. Hoje, na nossa empresa, e como várias outras empresas que eu conheço ao redor aqui, precisa de material humano, material de confiança, material que queira trabalhar, que queira realmente vestir a camisa, nós precisamos de gente, de confiança que trabalham, e vai subindo os degraus, e vai pegando a sua confiança, para lá na frente, e você ter o seu resultado. Muitas vezes hoje, as pessoas só pensam, o salário, quantas horas eu vou trabalhar, o que eu tenho de direito, e eu nunca fui assim, então eu falo do exemplo meu, né, eu nunca fui assim, graças a Deus, eu nunca olhei para o horário de trabalho, o que tinha que fazer, eu sempre trabalhava, mas assim, eu realmente, a tua realidade, talvez eu não conheça a sua família, mas a realidade dos bairros, eu conheço, eu sei que falta muita estrutura, falta muito, incentivo público, talvez, mas nós estamos aqui, para conversar, para ajeitar, e enxugar essa máquina toda, para fazer ela virar uma empresa, para realmente, cada vez mais, a prefeitura ter, como é que fala assim, um recurso financeiro, para poder ajudar cada vez mais, está certo? não sei se talvez, talvez eu me esclareci bem, mas é por aí, está certo, temos outros, estão falando que Porto Nacional, tem o terceiro PIB do Estado, mas não vejo melhoras, no meu bolso, o que pode fazer, para esse dinheiro, chegar à comunidade? é, na verdade é assim, se tu pegar, em 2019, eu estava vendo aí, os dados de Porto, o orçamento de Porto, era 219 milhões, se não me engano, na memória, me permitam aí, esse erro, 219, em 2019, 2019 era 219, 2019 isso, hoje, o orçamento futuro, para esse ano, está em 500, tu parou para analisar, quanto subiu, de 2019 para cá, umas 200 e poucos mil, para 500, 499, então vamos falar em 500, então, subiu grande, drasticamente, porque isso aí, o comércio aumentou bastante, lavoura, a agricultura aumentou demais, questão de óleo e diesel, desde uma balinha, que você compra, isso gera ICMS, tudo que era, é passado para as prefeituras, a prefeitura, na verdade, está entrando no cargo da prefeitura, uma parte desse dinheiro, que vem para o ICMS, já vem destinado, 15% para a saúde, 20%, se não me engano, já vem para a educação, já vem direto, de ensinar as pastas, já vem separado, e o restante vem para o cargo da prefeitura, que é usado para diversos fins, esse dinheiro vai chegar a um cidadão, de que maneira? Com benefício, uma cidade limpa, bonita, lixo em dia, você vai na UPA, vai ter um remédio para o tomado, vai ter atendido na hora, a tua avó vai ter um problema, tu caiu, quebeu o braço, você vai ter atendido, você vai ter uma escola com eficiência, tu vai ter um transporte público de qualidade, e é isso que eu falo, ter uma creche para ganhar a tua criança, para você trabalhar, a sua esposa, então é assim aí que vai chegar o dinheiro da prefeitura, o dinheiro não é distribuído para o cidadão de forma alguma, e nem deve ser, e nem pode ser, então ela tem que voltar dessa maneira, a distribuição do dinheiro, para o contribuinte, para a população, para o cidadão, enfim, então é dessa maneira que acontece. Está certo, você falou em transporte público, hoje o Porto Nacional, inclusive, é uma demanda grande sobre o transporte, principalmente para atender os universitários, a gente sabe que a UFT está bem distante aqui do centro, de um dos bairros mais afastados, na sua opinião, poderia ter esse transporte, você acha que é uma situação que pode ser resolvida? Bom, Ciro, é assim, é muitas coisas que dá para fazer, só que a gente fala assim, onde eu sempre vou correr com as pessoas, eu nunca prometi nada, você pode falar com quantas pessoas nós falamos, eu nunca prometi nada, a questão não é que nós vamos fazer isso, nós vamos, não, nós precisamos sentar na prefeitura, nós precisamos sentar, organizar, reorganizar aquilo tudo, ver realmente o que dá para ser feito, para a gente fazer, eu acho que caberia, e precisa, na verdade, isso precisa, ter tantos bairros afastados, fora, quase luzes, lá longe, Eldorado, então as pessoas querem vir para o centro para trabalhar, para fazer uma copa, muitas vezes, não tem como vir, então tem que ter, pelo menos, já falamos com algumas pessoas que são ligadas no setor de transporte, mas empresas que pegam, é um ônibus muito velho, é muito ruim, até na verdade, fica difícil, então, para a gente falar disso aí, teria que ser feito, é uma necessidade, sim, com certeza, para ontem, mas, tem muitas outras necessidades de urgência que tem que ser feita, então o que acontece, não adianta a gente pegar e falar assim, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não, jamais nós falamos isso, jamais nós vamos fazer isso, nós queremos sentar, se organizar, ajeitar, e começar pelas emergências, não nós, nós temos cada setor, que vai ser beneficiado com qualquer demanda que a prefeitura for fazer, essas pessoas, com certeza, vão estar sentadas com o prefeito, com a gestão, para poder dialogar e ver a melhor forma que vai ser feito. Correto. Tem mais alguma pergunta? Olá, 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 Nelsir, como você pretende melhorar a nossa cultura e turismo? É, turismo, nosso turismo católico, nosso turismo aqui, na verdade, é rico em tudo, né, tu vê que a cultura nossa aqui é muito rica, muito mais rica que na região que nós morávamos lá, né, mas, nós temos que fazer vários, vários trabalhos para fazer isso aí, tu vê que está abandonado, né, ninguém está investindo, e nós precisamos trabalhar e trazer e valorizar, né, até a gente, na verdade, eu fico muito, muito na hora, sempre no sábado da tarde, minha esposa, a gente gosta muito de ficar lá, tomo chimarano, conversar, conversa com uma pipoca, geralmente a gente está lá no sábado da tarde, no domingo, em feriado. Lá? Na Orla, na Orla, aqui no Kart Cross, a gente chama, né, acho que é antigo nome, antigo Kart, é, é de Kart. Então, a gente fica por ali, sempre falando, e a ideia nossa, tu vê que aquela, principalmente a praia ali, depois tu olha ali, aquela praia, só é movimentada na época agora, de férias, de junho, de, 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 que falam que é de verão, de verão, então, eu acho que nós poderia pegar e tentar mudar isso aí, fazer, fazer, o ano todo, trazer lá um bem-estar para as pessoas que estão ali, e valorizar, porque o que acontece, nós teremos um show, depende, eu poderia fazer uma agenda de show, simplesmente show que eu falo, local, valorizar as pessoas daqui, né, depende do que eu tratar, fazer uma agenda, todo final de semana, sábado e domingo, com a pessoa que está, a pessoa, não sei de que maneira, talvez a prefeitura, fazer um, um estilo de som lá, colocar, já tinha um palquinho pronto, para, para todo final de semana, um estar se apresentando, logicamente, ganhando um valor para isso, logicamente, para se apresentar, e, automaticamente, valorizar e apresentar, não só os mais conhecidos, mas como os demais também, que teriam necessidade de aparecer, né. Certo. Bom, tem a minha outra pergunta ainda? Eu acho que são essas, é isso. Bom, então vamos lá, Nelcir, a gente está chegando ao final, nós temos agora, seis minutos, para chegar ao final, dessa entrevista, né, vamos bater aí, uma hora e meia, de bate-papo aqui, que o tempo passa rápido, a gente vai falando, e acontece que nós já vamos fechar, então, com uma hora e meia, de entrevista. E eu quero deixar, esses últimos cinco minutos, para você aqui, em aberto, né, para você ter a sua consideração final, quero aqui lembrar, que, você é um pré-candidato, não se pode pedir voto, né, isso aqui é a regra do jogo, é essa, então, mas fique à vontade, pode fazer um resumo aí, dessa sua caminhada, você planeja realmente, para Porto Nacional, fique à vontade. Então, outro detalhe também, que não foi batido, também ninguém fez pergunta sobre isso, eu tive, no início da minha pré-campanha, na minha dança por aqui, nós conhecemos um pessoal, que até não me falha a memória, não lembro o nome dele, que é deficiente físico também, e nós tivemos uma conversão com ele, não sei se ele é o presidente ou não, mas ficou até a falar, tanto que está no meu plano de governo, nós montar, ele solicitou uma oficina, para eles mesmo, fazer as manutenções, as cadeiras de rota, os russos, no que eles precisam, já pediram inúmeras vezes, por vários gestores, e nunca foram atendidos, porque nós falamos na época, e tanto que está no meu plano de diretor, isso aí, nós vamos ter que sentar com eles, vamos organizar, para fazer, essa oficina para eles, uma pequena oficina, para eles fazerem, esses pequenos reparos, como é que fala, nos seus meios de transporte, porque, é um pedido deles, então, essa é uma outra coisa, que nunca ninguém valoriza, ninguém vê, e nós temos que fazer, inclusão do pessoal, cada vez mais, cada dia melhor, na nossa sociedade, certo, e aí, para finalizar, eu só falo o seguinte, você aí, cidadão portuense, que quer ver realmente mudança, que quer mudar, tira a bunda do sofá aí, entendeu, cora, organiza, veja realmente, quem quer, cada candidato realmente, que vai sair, o que essa pessoa fez, o que essa pessoa não fez, quem é essa pessoa, realmente dá para confiar, votando nela ou não, viu, o que realmente, ela tem na vida dela, para oferecer para vocês, porque a vida dela, na verdade, é o reflexo, do que ela vai fazer, lá dentro da prefeitura, então, não é porque o cara é rico, porque o cara, ah, porque o cara tem uma cara fechada, porque eu não conheço essa pessoa, então, eu penso o seguinte, vasculha a vida dessa pessoa, hoje entra na rede social, tem Facebook, tem Instagram, tem WhatsApp, tem o comércio, que todos conhecem, para te levantar a ficha do cidadão, hoje, é, dois palitos, tá, então, eu só peço para vocês, dão uma peneirada boa nisso aí, dão uma investigada, e vejam, em quem vocês vão depois estar confiando em vocês, só, que eu tenho para falar por enquanto, obrigado. então, então, é isso gente, olha só, chegamos ao final dessa, mais um, de mais uma entrevista, né, com o Prec Andato aqui, a Porto Nacional, o Neocir Formel, falou aqui de muitos assuntos, colocou suas ideias, mostrou como ele poderia, né, às vezes mudar Porto Nacional, caso venha a ser prefeito da nossa cidade, e claro, né, ainda temos mais um, né, que seria o último agora, essa foi uma espolha através de uma ordem alfabética, né, começamos ali, né, com o Álvaro da Sete, passamos pelo Carlos Braga, né, agora com o Neocir Formel, e o próximo, da próxima quinta-feira, iremos receber aqui, o atual prefeito, Ronivão Maciel, que também é pré-candidato aí, à reeleição, então, fique ligado na TVN, muita coisa ainda para informar, e depois, claro, né, dentro do momento do pleito eleitoral, nós estaremos juntos, trazendo todas as, informações, teremos outra rodada de entrevistas, aí já, como candidatos a prefeito, né, onde poderão falar com mais liberdade, apresentar mais os seus projetos, porque aqui foi um momento onde a gente quer conhecer a pessoa, depois nós vamos conhecer os projetos deles, né, vamos saber o que eles propõem para a Porta Nacional, num momento adequado, quando já forem candidatos a prefeito, inclusive, estamos estudando aqui a possibilidade de trazê-los em um momento único, também para um debate, é uma situação que, provavelmente, vai acontecer através da TVN, aqui, o seu canal 29.1, então, fique ligado no nosso canal, que realmente, aqui você vai ter todas as informações necessárias, para você votar com consciência, e escolher o melhor para a Porta Nacional. Quero agradecer aqui a presença do nosso Super Mel, tá, por termos atendido ao nosso convite, e sempre estaremos aqui de portas abertas, para o que você precisar. Eu agradeço o convite, e só tem que agradecer, nós estamos de portas abertas também sempre, porque precisar da gente, trocar uma ideia, sempre para um entrevista, a gente está sempre pronto, está certo.